Música O assunto agora é Expo Acre 2012, hein? Nesta segunda-feira, uma das atrações foi a charmosa Prova dos Três Tambores, comandada pelo Circuito Barreto de Rodeios. A prova este ano teve a participação especial da Estrela das Arenas de Rodeio no Brasil, a Geila Polizelo. Vamos ver a reportagem? Nós estamos aqui na prova de tambor e tem uma visita ilustre que está acompanhando aqui os competidores, que é a Geila Polizelo, que já foi seis vezes campeã já em Barreto. Geila, o que você está achando do nível aqui dos competidores? Olha, eu estou gostando muito, queria agradecer toda a recepção do pessoal do Acre. Estou assim, admirada, encantada com essa cidade. Com os competidores também, cheguei aqui um alto nível de competição. Estou muito feliz do que eu estou vendo. A criançada está vindo cada dia melhor, isso é muito importante para esse esporte. A gente está agora, cada categoria melhorando mais, está ficando até difícil para comentar. Está de parabéns, estou muito feliz. Parece que a população está começando a gostar desse tipo de esporte. O Rodeio chamou a atenção e esses outros esportes cada vez estão trazendo mais gente. Com certeza, esse esporte é um esporte da família, é um esporte saudável, é um esporte que não tem droga, não tem coisa ruim. Então a gente incentiva muito para trazer para cá. Lá no estado de São Paulo é muito forte, a gente tem muitas inscrições já em competições. E a gente espera que aqui no Acre se fortaleça a cada dia, a gente torce para que isso aconteça. E eu espero voltar mais vezes para cá. Você vai fazer uma montaria? Eu vou fazer uma apresentação, vou pegar um cavalo emprestado hoje, como eu fico lá no estado de São Paulo. Mas será um prazer correr aqui para o pessoal, correr nessa capital tão bonita. Estou muito feliz. Obrigado então, boa sorte nessa montaria. Obrigada, um grande abraço a todos aí. Obrigada, um grande abraço a todos aí.